O Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, referência a atendimento de urgência e emergência para 17 municípios da região noroeste Capixaba, vai ter nova unidade. Com isso, o número de leitos oferecidos deve dobrar. A futura unidade promete regionalizar o atendimento, evitando deslocamentos para a Grande Vitória. As pessoas que se deslocam daquela região em direção à Grande Vitória, para ter um atendimento hospitalar, não vão precisar mais. Então, isso aí já é um outro benefício que essa obra desse novo Hospital Estadual Silvio Avidos vai trazer para aquela população da região ali. A quantidade de pacientes que nós atendemos nesse hospital hoje, não só da região do Espírito Santo, mas também do leste de Minas e o sul da Bahia, Então, eu acho que assim, demorou muito e essa atitude, talvez seja assim, em termos de saúde, o melhor presente que a região noroeste poderia ganhar. Hoje o hospital possui 136 leitos, sendo 16 para a UTI. Com a nova estrutura, vai passar a ter 293 leitos, sendo 40 para a UTI. Depois da publicação do edital de chamamento público, a empresa que se interessar, terá 8 meses para adequar o imóvel. A partir daí, o hospital já começa a funcionar. Nós vamos ter um novo hospital, são quase 700 mil pessoas na região, 17 municípios que usam o Silvio Avidos, que está exprimidinho, que a população cresceu muito. Nós vamos criar só nesse hospital 600 empregos novos, de 400 e poucos hoje que tem para 1.012, ou seja, é uma revolução.